...porque eles iam calmar, e aí a instrumentagem dos jovens, que acompanhavam isso com uma espécie que se chamavam de tropicália, que não era só música, mas ela se via, era roupa, tudo isso incomodava a comunidade. É exatamente isso, a gente faz. Por aqui, tornei por aqui a mão.